Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre, agora no frio, outono não, inverno, ainda não chegamos no inverno, mas já tá friozinho, menos que ano passado, estamos em Veruna, e a gente fez, eu fiz a meia maratona, e o Rafa fez 10km, e agora a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, de Veruna, umas imagens rápidas, só pra ver mais ou menos como é, lindo, 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 vamos aproveitar, meca-tira de Natal, é essa aí, vamos mostrar pra vocês, vamos, vamos? Ponte de Castelvecchio, ou então, Ponte do Velho Castelo, em inglês? Ponte do Velho Castelo, Ponte do Velho Castelo O primeiro lugar que a gente recomenda muito, que são essas batatas maravilhosas, é o primeiro lugar que a gente viu, uma vez a gente passou em Veruna, que era no caminho, e a gente falou, vamos tomar um café, a gente deixou o café do lado e veio, e veio aqui, porque? A gente já veio em outros lugares, né, nessa franquia, mas a de Veruna é a melhor, inclusive a gente encontrou ela, em uma cidade que a gente foi, Colônia Bruxelas, Colônia, desculpa, tinha uma ponta Tinha uma ponta Sim, mas... 100 gramas e a 6 euros, sem salsa, sem salsa, e esse daqui é o nosso roteiro pré-prova, primeiro a gente, a Dan passa aqui na pasta, eles fazem macarrão, nunca passei mal, dois anos já, 400 gramas de macarrão, quantos anos? E 5 euros, 500 gramas de macarrão, vale a pena, vem no potinho, quentinho é muito bom, eles fazem na hora, ó, exato, você escolhe o molho que você quer, e aqui temos o Queen's Chips, e do lado o Rafa pega a batata dele, e eu pego a batata, um dia antes, e temos... Um dia depois do velho, ali naquele, que agora está em reforma, onde está aquele rapaz ali na porta, exato, e a gente prenotou, para daqui 40 minutos, e a gente está comendo uma batata, e a gente está fazendo esquenta da batata, e o melhor hambúrguer de Verona, e vou te falar, em um ano e meio morando aqui, de Verona não, acho que o melhor hambúrguer que a gente já comeu, né, é, um ano e meio morando aqui foi o melhor hambúrguer que eu já comi, exato, e a gente deixa o nome do lugar aqui embaixo, beleza? Dá, dá, força, força, dá, dá! Força, força, ragazzi, força! Ó quantos roupos que partiram com quantas! Dá, dá, força, força! Dá, dá, força, 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 Bravissimi! O pessoal dá 5 horas na maratona, gente! E agora a gente chegou no Mercatino de Natal, basicamente assim que funciona. Uma barraquinha de uma coisa, outra barraquinha de outra coisa. É chocolate! É coisas pra casa! Coisas pra casa! É... Decoração! Tem comida pra todo tipo de gosto! Cerveja, vinho quente, vinho gelado! Tem tudo, tem tudo, tem tudo! É muito gostoso! Sim! E a gente vai mostrar mais algumas imagens pra vocês, pra vocês terem uma noção de como que é, como que funciona. E basicamente aqui, eu acho que a partir de novembro... A partir de novembro mais ou menos, não só em Verona, mas... A gente já tá em... É! Mas não só em Verona, mas em toda a Europa! Basicamente na Europa inteira, começa em novembro! É lindo, é muito lindo! Demais! Vamos aproveitar? A minha gente vai entrar no Curlo! Bel Those Mому! O Word Brasil N en marcha padrão! A minha gente vai brincar lá. Inbranço! Enchamos ali, abraçando... Mica! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto